Fala empreendedor, beleza? Diogo Mitsuda. Nesse vídeo eu quero falar pra vocês, na verdade eu quero compartilhar sobre uma postagem que eu acabei vendo na internet e eu gostaria de fazer um comentário sobre algumas pessoas que não querem empreender porque existem alguns empecilhos pra ela empreender. Só que foi uma história que eu observei de Rick Chester. Se você ainda não conhece essa história, é de um homem, na verdade, que vendia água no semáforo. Mas antes eu quero deixar pra você, pra você dar uma olhadinha nesse vídeo e depois eu deixo o meu comentário. Minuto do empreendedorismo. Tá desempregado no Rio de Janeiro? Então faz o seguinte, arruma R$10 emprestado, vai pra Central do Brasil amanhã e compra uma mala de água mineral e meio sapo de cheiro. Pega tudo e vai pra Copacabana, cedo. Chegando lá, lá se vende uma água por R$4,00, R$5,00. Vamos considerar que tu vender tudo a R$4,00 e vai tomar duas águas. São 10 águas pra vender a R$4,00, são R$40,00, tu investiu R$10,00, são 300% de lucro. Tu volta a porcento, compra o isopor de 25 litros por R$18,00, só vão R$22,00. Descansa no outro dia, vai pro centro novamente. Compra duas malas de água mineral, meio sapo de gelo e vai pra Copacabana novamente. Com 24 carrasco de água mineral, vou considerar que tu vai tomar duas, sobrou R$22,00 vezes R$4,00 sem vender tudo, são R$88,00, com 7 que sobrou de antes, são R$95,00. Em dois dias tu teve um lucro de 850%. Aí tu volta pra casa, pega R$10,00, paga aquele maluco que te emprestou, isso te chama manter as portas abertas. É importante isso. Aí você tem ainda 150% no bolso, no outro dia vai pro centro novamente aí contigo. Ah, vender água não dá pra você não? Então a Cris, no seu caso, está no país, está dentro de você. Pega a visão. Bom, o neguinho que vim de ar no Copacabana vai palestrar na faculdade de Harvard. Eu tô contando pra vocês porque vocês precisam acreditar no sonho de vocês. Vocês não podem desistir. Porque vocês não têm ideia de quantas vezes me jogaram no chão e eu não me acovardei, levantei todas as fias e continuei. Então vocês têm que continuar, independente de como vocês estejam lá. Você precisa continuar acreditando. Semana que vem... Bom, como vocês podem ver, é um homem que ele vendia água no semáforo e hoje ele ensina como empreender. No começo ele estava ensinando como você pode estar vendendo água no semáforo e ganhando dinheiro com isso. E com o passar do tempo, ele começou a ficar muito conhecido como um empreendedor de sucesso. Atualmente ele vai dar uma palestra lá em Harvard e falar sobre o empreendedorismo nele e o sucesso no empreendedorismo. E isso me veio na cabeça, em mente, e eu comecei a pensar, eu vou ter que falar isso pra minha audiência. Porque constantemente as pessoas começam a me procurar falando que não tem condições de investir dinheiro, não tem condições de empreender porque ela não tem dinheiro ou também porque não nasceu em berço de ouro. Essa é uma das principais desculpas, na verdade, que eu começo a ver que as pessoas colocam esse empecilho na hora de empreender. Então, eu queria passar pra você, na verdade, essa história de superação. Porque esse homem superou qualquer outro obstáculo, empecilho das desculpas que a maioria das pessoas falam. Que não tem dinheiro, que não tem ideias, que não tem condições de estar empreendendo. Então eu quero passar pra você que reflita nessa história. Que você possa estar pensando se realmente o que você está falando como desculpa, se realmente é um empecilho pra você. Eu observando a história desse homem, eu acho que muitos que me assistem no YouTube, a maioria de vocês, na verdade, tem as condições de empreender. Então, ou se você também é a primeira vez que está assistindo esse meu vídeo, você tem também condições de empreender. Não é a desculpa de não ter dinheiro ou até mesmo não ter nascido em berço de ouro que vai ser um empecilho pra você empreender. O maior empecilho pra você estar começando no seu empreendedorismo digital, ou até mesmo se você quer abrir uma empresa, É, na verdade, onde começa, é na mentalidade, pessoal. Se você começar a pensar que você está limitado por causa do dinheiro, então é aí que você está errando. Na verdade, o que está errando, o que está te impedindo, na verdade, é a sua mentalidade. Então, esse vídeo eu queria deixar mais pra você pensar, refletir nessa história desse homem, do Rick, e que também você pode começar a sua vida a empreender do zero mesmo, sem ter nenhum dinheiro, e assim, você mesmo assim, ter sucesso. Então, eu quero deixar pra vocês esse vídeo. Se você gostou desse pensamento, dessa mentalidade, desse vídeo, de passar essa ideia de que não precisa de dinheiro pra empreender, já deixa o seu like aí embaixo também, pra estar fortalecendo o nosso canal. E também, pra você que está assistindo pela primeira vez, está se inscrevendo no nosso canal, aqui embaixo, no botãozinho, ou também nesse botãozinho vermelho aqui no canto. Assim, você vai estar recebendo toda a notificação. E se também você queira começar a empreender do zero mesmo, começar a aprender sobre marketing digital, marketing de afiliados, eu vou deixar pra você um link aqui na descrição, tá ok? Então, um forte abraço, Jogo Mitsuda, fico com Deus. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho